Salve rapaziada, seja bem vindo para mais um vídeo. Tudo bom? Tudo belezinha, tudo na paz. Máxima rima para vocês com o vídeo. 20 gastações inovadoras. 20 gastações inovadoras? Se vocês gostarem, deixa abaixo do like e vamos para o vídeo. Na moral, improvisado, o amigo está de chinelo. Essa porra, tu está descalço. Eu não fico puto. Aperta minha mão aí, chapeleiro maluco. Sentido hoje aí sem viadagem, mas ficar para longe do seu bem, isso tem que ir para três passagens. Entendeu o bagulho? Eu vou ficar distante. Tu é muito bem, mas por cima é arrogante. Para ficar longe da sua orelha, tem que ter paciência. Se o avião passar, se você balançar, vai causar turbulência. Nadazinho, eu estou tranquilão. Meu pai morreu porque estava andando na rua com camarão. Foi preso e levaram para descer. Se eu falar muito, eu vou te bater. Seu pai foi jogar no bicho, virou ativista. Aposto que foi tudo no macaco, perdeu e virou racista. O Dreka quer falar de pica na parada. Mas calma, que eu vou explicar um bagulho por que eu elevo o nível. Ele mandou o nude para minha amiga. Ela falou, caralho, esse é o primeiro pau invisível. Motherfucker, é porque estava com a capinha do Harry Potter. A referência não é do universo. Você foi entendendo, você foi... E aí, e aí, e aí. Com a sua prima, entendendo. Gente, eu quero subir a gêmea e rir. Pô, rapazeira, eu não entendo sem fim. E a sua prima aqui, gêmea, subir e sorrir. Vai lá sim! Muito bonito esse, homem! O que você sabe? Até porque no mundão você cria a asa. Paga mesmo de marrudão. Mas nós sabemos quem é a voz mais alta dentro de casa. Você perde a linha. Você tem que ter um peito. Se eu puxar, não vem querer falar minha. Pô, você tá achando que você grita e só porque você grita eu fico calado? A voz mais alta dedicada foi a minha sempre. Tá bom, porra, tô errado. Se foder, a rimana é massa. E quando tu tá de quatro, é entrada binária. Tá do... Né, porra? No teu fã, eu escrevo a Rússia e o toque. Só que o seu cú é desse tamanho. Parece até o feitiço do Dr. Estranho. Meu Deus do céu. Ah, cacete. Eu vou além. E aqui eu tô bem, eu tô na nota de 100. E aqui a rim eu me amarro, você tá tipo piuque na capa do cigarro. Isso aí não pode ter mais. Papo reto. Isso aí diz a ponta. Teu pai nunca viu a capa do cigarro e ele só fuma as ponta. O meu pai foi troco no pulo. A cruz dele é cabide e só faz compra no pinho duro. Parece a voz do... Linguadinho legal. Por isso, minha mano, tá ligado que esse aqui é o caminho. Tá aparecendo até o xarapinho lá do programa do ratinho. Por isso, minha mano, você tá ligado agora, quem diria? E esse buraco no peixe, achando que virou o Buzz Lightyear. Tá ligado, mano, é que tá cedo. Não é frio, é só o Buzz Lightyear. Fica a verdade, você é só um brinquedo. É foda. Portanto, espanca a moda no acontecimento. Mas se você der a mão pra Deus vizinha, vai aparecer mãe e filha no rolê no centro. Eu vou te esplanar, um verso sem calão. Como você quer ir mar comigo com o chinelo, tipo pé de pato. De nada a dor, porra, 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 porra. Se você não entendendo nada aqui, eu vou desvendorando uma manhã relevada. Você tem o aparelho, você sabe que eu te apresente. E você sabe, mano, que agora eu pergunte o meu talento. E você sabe que você não tá entendendo. Se eu quero eu ir mais tanto gráfico de Super Nintendo menor. Você não vai evoluir. E você sabe que eu vou te ladrar aqui no FRI. E você sabe que você não tem competência. Sabe que a gente tá no tanque da resistência. E eu te explico no FRI. Eu vou te bater tanto que você não vai resistir. Porra, você só vai resistir. E você sabe, irmão, que você não vai resistir. Ó, eu já falei que o beat não acompanha. Tem cara que cheira e você quer se matar pro piranha. Você é autista, não me abaixa no seu nível. Você não pega mulher porque autista tem mulher invisível. Bargulho é muito foda, nem palavra de falar. Aê, você sabe que eu chego aqui pra te ganhar. Cozei uma vez, me matei, me estendendo. Porque eu tinha mais cinco foda pra poder dar com a sua irmã. Barulho é muito sério. Como você demanda, Tombe, seu amigo imaginário. Vem aqui e grita pra você. Você não tá me sentindo, né? O Sonic chega mandando a pisar nesse liga pra ter o que é rindo. É o texto mental. Você sabe, você não é o só galinho. Por que que tá falando sozinho, mano? O que que tá falando comigo? O que é mesmo que já te deixou em perigo? Aê, na moral, é provisada. O Sonic chega e te mata a SA levada. Você falou de Nintendo. Na moral, deixa pra depois. Você é mais lento que o jogador montado no Playstation 2. O Sonic chega na moral. Se liga, meu parceiro, eu te mato no instrumental. Nem adianta, mano. Você é um fudido. Tu vai jogar Fibam e fala, Caralho, e hoje ele tá falando comigo. Foi o bloco da rua. E uma homenagem ao teu pai. Você tá ligado, quer me embraza. A roupa que tu vai andar pra sair, o medido usa pra ficar em casa. É foda. Tá ligado, meu parceiro, eu vim fazendo o Minha Rindo na Polícia, que agora eu falo que você é um garoto. Se o meu pai é da rua, teu pai é da casa. Um, junto. Vamos, 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 vamos. O Sonic, 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 o Sonic. Meu pai também pega essa blusa aí pra mexer em casa. Casa? Ah, é. Aí ele tá ligado. Ah, é. Vamos fazer mais sério, e você dá em alto. Meu pai dá dois botões, cheira o pão e fala, Jurem, pai de santo. Tô com foda, pensando mulher, agora pode tá. Meu pai fala, ô, aí, casa, mas eu não tenho, mas se eu tivesse, eu te pegava lá. Homem, 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 homem. Você é uma das pessoas mais feias que eu vi na minha vida. Com essa roupa toda de rosa, vou ser obrigado a matar a versão Capura, a melhor bicharmosa. Essa é a zoeira. Sabe o que eu vou levando com certeza agora? Eu quero a ponteira. Eu já falei que eu vou gastar. E essa é brincadeira. Você é toda de rosa. Eu vou matar a Barbie Maconheira. Meu Deus. Poxa. O vídeo chegou a ouvir. Muito bom. Obrigada por assistir até aqui. Caraca. Referência da poxa. Muito bom. Mano, muito bom o vídeo. Gostei. Eu estou gostando muito desse canal. Top demais. Gostei dos vídeos. Vocês estão pedindo muito do Dudu. A gente já viu. Adorei. 49 minutos. É uma live de vídeo. Espere aí. Espere aí que a gente vai reagir. Tem um paciência, tá bom? Beleza? Se vocês gostaram, deixa abaixo do like, se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis. Tchau.